Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu me chamo Rayana Aline, sou produtora de moringa, sou pesquisadora, sou apaixonada pela moringa. Olha só onde é que eu tô aqui, ó. Olha aí essa imensidão de lavoura de moringa. E esse vídeo de hoje é a respeito da produtividade da moringa. Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo e vou explicar como é que funciona os cortes, né? Toda vez que eu corto a moringa, qual é a produção, como é que funciona, qual é a época que eu vou entender que é hora de cortar a moringa. Então esse vídeo é importante pra você, pra você já alinhar, tá bom? Ficar de olho na época certa pra aproveitar o máximo da proteína e dos nutrientes da planta. Vamos lá. O primeiro corte, né? A gente vai fazer ele com 100 a 120 dias. No primeiro plantio da planta, no primeiro plantio, vocês vão ver que vai soltar o quê? Apenas um broto. E esse broto, com 100 a 120 dias, dependendo da região, vai dar aproximadamente 3, 4 metros de altura. É normal, tá? Que o nosso objetivo é o quê? Ela é enraizar no primeiro corte. Então, com 100 a 120 dias, ela já enraizou, já tá tranquila no solo, já se adaptou ali aos micronutrientes, aos nutrientes, a energia que tem ali naquele solo. Ela já se familiarizou com aquele solo. E aí eu fiz o meu primeiro corte. Fiz o meu primeiro corte, a planta, ela é inteligente. Ela vai buscar energia e ela vai soltar o quê? Mais brotos. folhas. Então, lembra que no primeiro corte você colheu apenas um caule cheio de folhas? A partir do segundo, isso já muda. Vocês não vão mais cortar a planta com 3, 4 metros de altura, tá? Vocês vão cortar ela ali com um metro e meio, dois. No máximo, dois. E aí vocês vão notar que ela, a estrutura da planta já não vai ser como a primeira vez, que era só um caule com folhas. A segunda área, vocês vão notar que ela vai vir perfilhando, fechando a rua, porque ela tá soltando mais brotos. E pra vocês entenderem, eu vou mostrar pra vocês aqui uma área aonde a moringa, ela já soltou 3, 4 brotos. Ela já fechou a rua. Ou seja, o ciclo da planta é um ciclo inteligente. Então, ela tá sendo poldada, então ela quer abrir espaço, ela quer energia, ela quer luz, dia. Então, a planta, ela vai soltar mais brotos, ela vai em busca de quê? De sol, de energia, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aí que essa lavoura aqui, ó, principalmente essa daqui que a gente tá, teve lugar que ela fechou a rua 100%. Que eu contei, teve área que tinha 3 brotos, 4. Essa árvore mesmo aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela tá com 1,5m de altura e ela tá com 4 brotos. A gente tá indo agora pro quarto corte nessa lavoura, tá? A gente aqui já fez uso de calcário, que ela não foi calcareada antes. Essa área aqui, nós estamos colocando ureia, nós fizemos potássio, nós fizemos aqui o magnês, o zinco, tá? É importante você, produtor, fazer adubação. Por quê? A gente não tá falando de capim. O produtor hoje no Brasil, no seu capim, normalmente ele faz um MPK, uma ureia e taca água. Ou então, né, faz aí a... Produz o capim na chuva, né? Mas a moringa, nós estamos falando de uma ração, tá? Nós estamos falando de uma ração. Que quem quer fazer o mesmo adubo aí no milho, pode fazer também. Mas o importante é vocês fornecer nutrientes pra planta. Olha aí. Então, a partir do segundo corte, nós não vamos colher mais a planta com 3, 4 metros. Nós vamos colher ela com 1,5m, 2m. Porque ela vai ter mais brotos e vai ter mais massa, vai ter mais folhagem. Onde ali nas folhas é concentrado um alto teor de proteína, de nutrientes, aminoácidos, minerais, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí agora os brotos, os brotos, a parte que foi cortada, ela fica cicatrizada, não danifica o maquinário. Então, vocês vão acompanhar agora aí esse material. Vem comigo. Olha só, essa estrutura aqui, ó, eu peguei a menorzinha só pra vocês verem. Eu tenho uma área muito melhor. Mas eu vim aqui mostrar pra vocês aqui que na área, olha só aqui, ó, a estrutura. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Esse aqui faz parte dela. Esse aqui, ali, ó, 4, 5, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Acompanha meu dedo. 1. Vou até estourar ela aqui. Desculpa, minha querida. Deixa eu gravar esse vídeo aqui. Ó, beleza. Agora tá mais visível, né? Ó, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? A gente corta ela. Aí se ladeira passa cortando ela aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aí aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui são os brotos dela. Olha que legal. Aí, quando você começa a visualizar a lavoura toda fechada, fechando as ruas, é isso aqui que a gente tá falando pra vocês. A moringa, cada vez que a gente corta ela, ela solta mais brotos. E aí, a gente vai ter um grande volume de quê? De massa. Por isso que quando a gente fala assim, olha, produtor, a moringa, ela produz mais proteína por hectare que a soja e o milho. A gente tá falando de proteína. E quando a gente fala de proteína, olha só aqui o que que eu vou ter, ó. Uma ração altamente nutritiva. E olha que fenomenal. Cada vez que você corta a moringa, ela solta mais brotos. Ela vai ficando renovada. Ela vai se renovando cada vez mais, galera. Então, por hectare, a gente produz mais proteína, mais nutrientes. Nós vamos ter aí os minerais. Isso aqui vai alimentar o gado, a vaca, o porco, a galinha. Ai, eu quero fazer aqui o feno. Plante a moringa. Eu quero fazer o pellet high. Eu quero fazer uma torta de moringa. Plante a moringa. Aqui eu tô indo pro meu quarto corte nessa lavoura. E é esse resultado aqui, produtor, que eu quero que você colha. Olha aí. Olha só essa estrutura. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a gente vai vendo. Olha só. Essa área aqui tá com 75 dias. Né? Olha aí. A área com 75 dias. Olha só o verde da moringa. Olha lá em cima, lá, ó. Como é que tá o capiaçu? Verdinho, claro. E a moringa aí, ó. Verdona, bonita. Olha isso, galera. Bonita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A moringa aí, cada vez mais que a gente cuida, né? Porque é uma planta muito barata. Quando você coloca no papel, é barato, gente. Porque você não vai precisar replantar. Você só vem adubando, vem aí cuidando, dando uma ureia pra ela. Faz nas condições que vocês têm. Nas condições que a gente tem, até ter condições melhores, vamos fazer aquilo que a gente consegue. Mas vamos cuidar. Olha aí. Top demais, né?